Na período de gobernamento, aqui está realizando iniciativas de grande impacto para o país. O Green Corridor, o desenvolvimento da UAB industrial na barcadera, o Watt e Voss Boulevard e a ampliação e a renovação do hospital. Depois de mais de três décadas, Dr. Horacio Odeber Hospital está na vanguarda do desenvolvimento médico tecnológico e cuidado moderno. Mas agora, o hospital está para adelante e é o cambio de subida. O projeto está para construir um edificio novo e de consequência, modernizar o edificio original, um plano que o ponemos no hospital na nível de qualquer instituto médico internacional. Mas, além do plano arquitetônico, trata-se de uma transformação de um hospital com uma visão rebelogística de cuidado. O hospital está trabalhando com uma gestora de vossos meses para o WAC, e não está trabalhando com um bloco. Obviamente, a gente quer que tenha uma construção de dinheiro, e não está trabalhando com um hospital que é um hospital que devemos manter mais e mais e mais. Para trás, a gente vai encontrar, o roadway para o futuro não se traz algo de hoje, e não se espera que isso é importante. E para nós, o ciclo de um novo governo. O que é o ciclo de um novo governo? O que é o ciclo de um novo governo? Depois de um novo governo, o ciclo de um novo governo, o ciclo de um novo governo, o banco da administração do AIB Bank afirma um contrato que o governo com 1.000 planners. O plano de um novo governo, foi desenvolvido um plano para a expansão e modernização do Dr. Horacio de um hospital, e foi um processo de construção eficiente, dirigido para economizar gastos. Em ano de 2021, o Primeiro-Ministro do AIB foi investigado a disponibilidade do SOGA para atender a expansão de hospitais. Mais com 40 anos, eu vou fazer um tremendo trabalho para manter o hospital o mais mínimo possível, eu vou migrar todo o edificio de virar um biólogo. E quando, estruturalmente, eu vou ter esse problema para ter esse perigo para cuidar, eu não posso aceitar mais. Por exemplo, a ventilação é boa, a porta não funciona bem, a isolação de plafond com o estándar de tempo que mais. Esse é também outro aspecto, o aspecto estrutural é um aspecto, e o aspecto também que o protocolo de violência muda. Então, a exigência que o edificio se cumpre com ele, para dar um cuidado adequado, de boa qualidade e de violência, também muda o caminho. E o edificio não optar mais, para o tempo que há. O hospital, aqui, está de seis anos e trabalha nos anos 70, e há tempo, tem totalmente outro pensamento com a gente, neste acordo, com a gente que vira bom. Fora de boa maleza, é parte de como o hospital está funcionando, é importante para o bom ver a gente, para o miramento bom. Onde ainda, se o plafond está mais alto, se o só de câmer, todas as coisas que não se tem em conta com a construção nova. O cuidado do hospital muda radicalmente na última década. O hospital, no ano passado, estava primordialmente o instituto para a ajuda e paciente recuperar. A função do cuidado move para um dos planos, abriendo caminhos para tratamento diagnóstico. A natureza do hospital, está cada dia mais técnico. O gabinete aqui, tem muita urgência para ampliar o hospital e renovar o edificio existente e assumir responsabilidade. Tem razão suficiente para vir com um hospital novo? Estruturalmente, tem razão para renovar e vir com um hospital novo, e para motivos de qualidade e fiel para o povo. Também tem um bom motivo para renovar e vir com um hospital novo. E tem outro aspecto também mais, a parte da privacidade. Antes era algo bem normal para colocar um paciente em uma sala, 6, 8, 8, 12 meses. Esse é o conceito também de antes. Hoje em dia, tem um outro pensamento sobre a privacidade, e também a privacidade tem a ver com o paciente relaxar e recuperar em uma fase que está mal. Isso também muda. Então, o que mais é a preferência para uma pessoa com uma camada, duas pessoas com uma camada, duas pessoas com uma camada, uma quantidade de quatro ou seis em uma sala. Algo do passado. A maioria não quer dizer isso também. Isso também é algo que vamos atender. O projeto aqui custa R$100 milhões. Imaginava que não se serve de trabalho com um hospital novo. E tem. E também é uma coisa que vai ter um caso. Para ter um caso novo, hoje a gente sabe que é melhor. Tem casos de um hospital que tem diferenças, sim. mas não tem um edifício com um trabalho muito duro. A planta consistiu de renovação do edifício original existente e expandir essa aqui com a estrutura novo. Mas o mestre mira, isso é mais que unicamente construção de mais facilidade. A expansão de contribuir na nível general de cuidado médico. Eu acho que há uma discussão agora que vai várias viagens e agora que vai várias viagens no Parlamento também. E no Parlamento agora é bom documentar de qual o povo, no Parlamento, no caso do nome do povo, a dizer que várias viagens que não está aqui. Para manter o hospital na área de hoteleria, isso é algo que nós usamos para o mercado turístico. Então é turista agora, o sentimento que vai lá mais, faz o que eu vou ficar tranquilo, enjoy a isla, é o hospital tem. Então não é aqui, sei, sei. E não está um partido, todo partido. Mas ao mesmo tempo, está também na caminhada, que, já, é um lugar que não está tendo os turistas contentos, mas o que é para cima de Brugues? Quando vai bem, para cima de Brugues e siga São Nicolás, a área onde os recursos econômicos estão mais abertos, e não está requerindo mais no transporte público, e está dando roupa para ir ao hospital. Antes de não, nós mesmos agora, para ir à Brugues, também tem uma instância agora que está dando uma certa qualidade, uma certa quantidade de cuidado. a pensamento, a que está a reforma concreta do Instituto Médico São Nicolás, IMSAN. Não é uma competência para o hospital, mas um instituto que complementa o serviço do hospital, um bom manejo financeiro, donando serviços de qualidade. A palavra de Felt, junto, ACTV, hospital, EMSAN, e outro partido, o edição, tem duas instâncias. Tem, a rede total, para avisar, ok, como nós temos que organizar EMSAN e invertir em EMSAN de uma maneira responsável e complementar o hospital. e, então, se você não vai usar EMSAN e aceitar um pouco, se o meu mestre acorde bom, no Parlamento, se houver, uma fracção de AFP, de PDR e de MEP, para compreender-se e avisar-me, aceitar-me, que não tem nenhum problema. Então, tem que ter uma maneira responsável e complementar-se. E nossa base, é planta vinhando, EMSAN falta somente de produzir um documento mais, e, em princípio, é um go, para nós, também, não somente, com uma parte nova, um novo, no hospital, e, também, renovação da parte boa, e, também, nós também, sorgamos para estar livre em forma de EMSAN para ter um maior centro de cuidado para nós, a Arrubiana. Agora, Ministro Xuen, ela toma posição como titular de saúde público e deporte, e, a sua antecessor, a Comissão de Desarroia e Plana, para ampliação e renovação do hospital. da nossa função, ela formaliza e desea de cumprimento com o protocolo de qualidade e norma. A parte física, uma parte para definir, mas a parte de manejo, não. A parte financeira, também, a parte financeira, com a parte financeira, Então, a gente vai precisar de uma opção. Mas, não é? A gente vai precisar de uma opção. Mas é um double check. Um double check é algo que nos interessa. No final do dia, um partner objetivo, um parque de soja, um arquiteto, um parque de soja, vai vir e cada um edificio novo. E a gente vai precisar de uma opção de um certo standard. No caso de que a gente não se preocupa para a TNO, por exemplo, inspecção de Rolanda, para esse uso de TNO como órgão para essa inspecção técnico. Diferente do que nós conhecemos agora aqui, o projeto de hospital conhecemos um edifício clínico novo, como ampliação de edifício existente. O nosso turno também conhecemos novasão. O que também é novo, são dois edifícios grandes, um mais grande que o outro. é um centro, é um edifício grande, mas pegar contra o hospital. Então, é um edifício clínico novo, é um bão, é um edifício novo, grande, e um estado de arte, e é um seguro de que seja melhor, mais grande, até mesmo no Caribe. E no Rio de Janeiro, tem diferentes piscos, cinco piscos, onde o paciente vai estar ubicado, onde não vai ter cuidado. é um pedido. Então, foral, é um pedido importante, e também, onde é importante, é o fluxo de pacientes, e não pacientes. Então, a gente também, por outro motivo, não tem mais um paciente mais, mas também, por motivos de privacidade, que não é bom, e por motivos de higiene, que não é bom. Então, há um pedido de inspecção logística, que tem mais um hobby mais, que parte novo, e também também parte bem. Outro edificio está trazendo um pouco, cerca, por um pouco de um hospital, que é um mob, Medical Office Building, é um pedido de políquimiento. Então, se torna um paciente", se torna um paciente que está bem, já foi um pedido. Então, ele vai ter cuidado. Um dia, E se reatoran com o hospital Lutin, agora começa a mudar a operação de edificio viejo para a estrutura nova. O governo escolhe uma fórmula com uma garantia de continuidade responsável de mantenimento para evitar que o governo tenha um ano difícil por causa da mantenimento de edificio. Mas, relevante é para conhecer que o hospital novo finalmente não ficava necessidade de nossas comunidades. Uma boa relação com o FACBONT, uma boa CIO, tem essa tranquilidade para o trabalhador. No momento em que o trabalhador está feliz e tranquilo, não pode produzir um melhor produto, não pode tratar o cliente mais melhor. E, ao mesmo tempo, nós precisamos cuidar para educar o trabalhador. De quem é que está, pode ser o homem, pode ser o cirurgião, pode ser a quem está. Agora, nós vamos educar para não ter cuidado. Nós vamos cuidar do cliente e nós vamos tratar como um jovem. Então, a palavra hospitalidade é dentro do hospital. Então, nós precisamos de foco para um hospital. Não é um processo novo para tratar cada cliente de maneira de clientes ou de cognos. Música A CIDADE NO BRASIL